Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala de games para mais um vídeo pra vocês. E dessa vez estamos aqui com mais um parkour. Morremos. O outro que você fez, só que você finalizou o vídeo antes. É, a hora que eu tava fazendo. E o outro que eu fiz com o Richard deu errado, que a gente não gostou muito do mapa que a gente tinha apresentado. E eu ganhei. Eu até saí daí. Ah, tá, então vamos gravar a corrida? Vai, então entra aqui, ó. Ó, ficou olhando o pai ganhar, né, mano? Pai? Ah, vamos ver. Pessoal, novamente a corrida. Olha, gente, eu fiquei caindo. Já tava lá. Já tava lá, daí você caiu. Bum. Ah, daí você passou. Mas hoje eu não caio. Só que não, né? Só que eu caio sim. Hoje eu não caio. Não, não. Só que não, eu caio sim. Vamos ver. Eu caio duas vezes ali. Nossa, quase que eu paro o vídeo. Vamos esperar o Richard e já volto. Posa toda. Voltando, pessoal, o Richard já vem. Ele só tá reiniciando o tablet dele, que deu erro ali no main, entendeu? Deu. Qualquer coisa, se ele... Lube! Voltamos. O Samuel. Ah, e vocês viram? Tá, estamos aqui com o Richard e alguém. Fala, e o pessoal, o Richard e o Alarei. E o nosso amigo... E o nosso amigo... E o nosso amigo, Samuel. Fala, Alarei. Fala, pessoal. Fala, pessoal. Agora o Samuel Alarei não caiu. Ele não vai cair agora. É o que ela é do nube? Ah, tu fala de falar nube, né? Eu falo de falar nube só pra que você é um nube, né? Só porque você é um nube. Ah, só não acho que tu fala nube, eu caio. Você sabe que você falou isso no vídeo. Eu sei. Esse vídeo não tem nada pra pagar pro vídeo. Como assim tem nada pra pagar? Não deu nada. Não deu nada pro vídeo. Caiu. Ó, o seu me travou aqui, velho. Não, por isso que eu falei, caiu. Vamos, vamos, vai. Vai. Um, dois, três e... Que um, dois, três. Um, já. Que já? Então vou a três pra um ir já. Não vai valer. Passei a primeira parte. Morreu na segunda parte. Ah, é o que eu tô indo. Não, é que eu passo. Nossa, pessoal, tá muito bugado aqui. Por que que ele tá pulando? É eu? Não, Thiago. Só que tá muito... Nossa, muita coisa aqui. A gente tem que ficar pulando junto, sim. Ah, o Header vai ganhar de primeiro, quer ver? Mas tudo porque é noob. Ah, ele passou na água. E essa também é porque ele tá vazio igual. Morreu. Noob. Nossa, vamos esperar aqui, pessoal. E assim, de volta. Voltando, pessoal. Nossa. É uma corrida? A gente começou junto. Então... Ai, não. Nossa. Agora eu achei que você ia cair. Cair. Eu já ganhei. Ah, mas você não podia quebrar, né? Eu ia fazer corrida. Lembra o dia que você fez ontem? É. Mas é porque você já passou de primeira e era corrida. E eu já tinha quebrado. Mas eu tava esperando eu ontem. Você esperou eu, eu lembro. Então eu espero pra passar. Eu não esperei. A hora que eu cheguei aqui, você já pulou também. Mas eu tava esperando você... Não, você esperou eu. Eu falei, espera aí, você esperou eu. Lembra? Não. Ah, acho que não lembro. Mas é porque eu achei que... Mas vai, espera. Não. Ah, deixa eu ver. Ah, o vídeo é sério. É uma corrida? É uma corrida, mas... Voltando, pessoal. Eu já tava esperando aqui o fogo acabar com a gente. Ah, morri. Já era. É o BZ? É o BZ? Ah, vai logo, já ganhei, né? Ah, você vai sair? Não vou correr, desce. É uma marca que eu quero... Peraí, olha a tua dificuldade. Não. Não. Eu vou matar. Não, porra. Olha o link do Thiago ali. Nossa, já saiu, velho. Ah, eu posso começar de novo com a grande, não sei. Duvido. Duvido? Aham. Falta 10 minutos. Pessoal, ele venceu, mas... Eu quero uma revanche. Vamos ver. Falta 10 minutos. Nossa, cara que você tá falando isso no meio do vídeo, velho. Isso é chato, sabia? Falta 10 minutos. Ah, não é vale. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 9, 10. Tudo preciso quebrou. Posso começar? Não. Eu preciso quebrou, mas 10 tem. Ah, tem. Eu não quero, só com a espada. Lógico que não. Eu já quebrei. Ah, você quebrou. Tem. Era pra discutir. Agora tem que ir do outro lado. Ah, mas já que eu já ganhei isso, você viu? Ah, ganhou. Eu quero nessa revanche, você não ganhou ainda. Ah, já gritou agora. Se eu passei, eu já posso sair do mundo. Não, pode ser assim, então? Não, pode ser assim? Aham. Ah, porque essa é uma corrida, daí eu. Dessa vez você pode. Vamos por aqui que eu quebrei. Nível. Médio. Ah, porque sim. Acabou de falar com 10. Ah, sim. Olha aqui. Não. Desculpe. Acabou de 10. Mas eu vou terminar a corrida. Acabou. Não, mas eu não vou ficar aqui. Não, mas eu não vou terminar a corrida. Bye, bye. A gente vai correr bastante também. 3, 2, 1, já. Tô brincando, Thiago. Ah, eu vou começar. Pera aí. 3, 2. Pera aí. 3, 2, 1. Já. Não, não, não. Abre aí, Samuel. Fala. Vai. 1, 2, já. Nossa, que azar o Thiago. Essa olhada do Thiago, mano. Nossa, eu morri. Nossa, é lógico que você pôs na minha frente. De novo. Morri. Só porque eu morri. Você vai morrer também que eu tô brincando. É isso. Eu falei brincando? Não, ele não vai morrer. Ele vai passar. Ah. Só porque você morreu, Samuel. É o maior olhado dele. Toma. Ah, que eu vou passar? É, você morri. Passei. Ah, que eu também já passei praticamente. Se eu cair no fogo, eu subo em cima da pedra. Thiago, para. Eu tô me atrapalhando. Nossa, mas dá raiva aqui. Ah. Oxi. Ah, o Ri vai ganhar. Só que tem que quebrar lá. Então, eu já quebrei. Ou passei? Não, não. Morreu. Mas você só morreu também? Agora eu não passei. É isso. Pessoal, eu vou atrapalhar aqui até acabar o fogo e já volto. Voltar, pessoal. A gente vai ter que começar antes do Richard. Eu tô raro de pegar o fogo. Eu. Ó, você me derrubou na lava. Eu vou atrapalhar ele também. E Deus sentou na água. Ah. Você morreu? Morri. Eu vou com fogo, meu. Eu não morro. Aí, aí passei na água. Ah, que merda, gente. Assim que eu chegar lá, ele acabou de ganhar a corrida, caramba. Não, ele não ganhou ainda, né? Pronto, passei. Detrona, detrona. Não, não pode. É mais rápido eu ir na cima do que... O Thiago tá tentando aí. Vamos fazer que tem que quebrar a cateia? Já ganhei, já ganhei. Ganhou? Campeão. Obrigado. Viva. Olha o link do Thiago aqui, ó. Olha o link do Thiago aqui. Olha ali. Ah, que merda. Eu... Tá dois a zero pro mundo. Eu morri, caramba. Voltando. Não é fácil, não é fácil, não. Volta aqui. Isso é muito fácil isso, mano. Eu já peguei... Se você joga mais tempo, eu já peguei a mãe. Ah, você é você, né? Olha o meu pifo ali bem na árvore. Sério? Sim, e o dragão. Ali o Thiago aqui. Olha aqui, meu Thiago. Ali o Thiago, ali ó. Qual que ele subiu ali em cima, velho? Ali o Thiago ali. Qual que ele subiu ali em cima, velho? Eu já ganhei. Mas aí você não deu o que tá a game mod? Não. Mas então como você subiu? Eu tirou uma terra desse mundo plano, eu pus ali em cima aqui no nosso... Ah, entendi. Pessoal, eu já volto, assim que acabar o fogo. Ah, agora que eu já ganhei. Voltamos, pessoal. Ah, não, 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 não. Cabe aí. Caiu no fogo de novo. Ai, eu tô curtindo. Tô curtindo. Ah. Ai, voltamos, pessoal. Tá me dando raiva esse treco aqui? Não, é tão fácil. Ontem eu passei na corrida com o Richard. Mas quem ganhou? Ele. Mas por cagado. Ontem foi por cagado. Ontem? E as duas hoje? Que hoje não foi por cagado, não. Não, então foi o quê? Duvido se eu aceito outra revela. Não aceita, né? Eu aceito. Tá vendo? Eu sei que eu vou ganhar mesmo. Então vamos de novo. Outra, pessoal. Vamos até eu conseguir chegar atrás dele, pelo menos. Porque ontem eu consegui chegar atrás dele. Só isso. Acho que isso que me deu sorte ontem. Pá, o que é isso? Não, a gente é a última revela. Eu acho que daí a gente já finaliza. Pode ser? Não, aí eu tenho que passar. É, então... É, melhor que acabar a turma vou lá pra fora. É. E você? E a hora que acabar a corrida, se eu ganhar vou lá pra fora? E daí eu não vou sair daqui e minha mãe vai xingar eu. E daí é capaz dela mandar cada um pra sua casa. Uai, mas daí já vai ter acabado o teu tempo também. Não é verdade? Tchau, peraí que eu vou pular da nova ali. Vai, bem feitinho. Bate ali. Então posso começar? Pode começar. Só que eu vou ganhar mesmo. Ah, então vamos, pessoal. Vamos... Não, não. Que isso? Não, achei que ele ia começar o vídeo. Antes do tempo aí. É, achei que ele ia começar o vídeo e já queria começar. Vai. Já. Não, que já. Então eu falo dessa vez. Eu sou como eu. Você falou uma vez. Na primeira vez que você falou. Eu sou como eu. Ah, desça a boca e não tá cantando. Não, deixa eu. Deixa eu uma vez. Então fala certo. Três. Dois. Um. E... Já. Já. Nossa, pessoal. É a nossa... Uai. Caiu. Morremos. 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 Vamos fazer que é mais zoar? Já vou fazer. É mais zoar? Não. Ah, que merda. Pessoal. Ai, garota. Ai, não. Ai, não. Não posso perder. Aí, ganhei. Ganhei, tá. Já ganhei. Pessoal. Já ganhei. Vamos pular aqui. Tô campeão. De novo. Quer de novo a sua revanche, né? Não, não. Pela terceira vez. Continua assim. No dia você consegue. Nossa. Esse é tão fácil. O Thiago, não é tão fácil. Fala, o Thiago. Eu já pulei pro fogo. Eu não pulei pro fogo. Eu com fogo eu tô caindo. Isso que tá falando eu vou cair. Então, mas eu vou normal. Nossa, pessoal. Tá muito difícil. Eu quero terminar esse hoje. Ah, merda. Morreu. Ai, caraca. Morreu. Aqui o Thiago. Ele tá... Prefala. Ele falou que pode ser na frente? Pode. Não, não brincadeira. Seu juiz. Não, já saiu. Não, pode esse. Ih, eu tô com vontade. Não, pode esse aí. Ah, que merda. Thiago, pode pra lançar, Thiago. Ah, que da raiva. Aí o Thiago fica lagando a gente. Eu. Não, eu. Ai. Eu tô jogando aqui. E... Pra... Corrida. Eu tô correndo, pelo menos. Ai, pessoal. O que é isso? Espera. Ai. Vamos pular com fogo e tudo mesmo. Tá? Tá no tempo. Ah, morri. Morreu. Morri. Morri. Ciroceira. Vai. Pula aí. Pula lá. Vai logo. Vamos aqui. Ai. Caraca. Ah, eu tava no shift, mano. Morri. Eu tava no shift. Agora vamos... Cuidado. Eu pulo com fogo mesmo. Perceja. Nossa. Vamos lá, pessoal. Ui. Ai. Ah. E aí. Vamos aqui. Morreu. Morreu. Ah. Bate. Nossa. Caraca. Não. Vamos aí, vai. Você pode? Ah. Ah. Que raiva. A gente não consegue passar esse treco aqui. Ai, agora é aqui que eu me ferro. Ah, lá. O Rio já tá lá de novo. Ah. Eu tô caindo. Eu tô lá. Bate. Eu sempre faço isso pra eu não soltar, sabe? Mas eu sempre soltava esse palavrão assim. No começo do canal. Ai. Ux. Vou. Consegui. 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 Ai. Ele já tá lá na teia, pessoal. Ai. Já deu na teia. Ai. Eu vou pular com fogo mesmo. Ai, pessoal. Vamos pular. Vamos pular. Meus parabéns. De novo. Continua tentando. Seus talvez. Mas eu... Isso aí na frente, você viu? Daí ele morreu. Nossa, pessoal. Vamos lá. Pessoal, vamos aqui. Ah. Mas o que eu passo pra você desse? Vai ter passado. Ah, mas aí não é eu que vou ter passado. Ontem eu passei. Por que eu não consigo de novo? Pessoal, assim que acaba fogo a gente volta. Por que já? Voltamos, pessoal. É verdade. Uma hora de 10 minutos. Nossa. Pessoal. Tá muito difícil aqui. Você já saiu? Saí. Ai, pessoal. Ai, que raiva que dá com fogo. Nossa, não posso. Espera aí. Eu tô quase acabando aqui. Ah, você tá vendo que você fala? Eu só te dou. Ah, não vi nada. E tal? Eu já pulei com fogo aí. Ah, o seu, o seu, o seu. Nossa. Pessoal. Que frio que deu aqui. E pronto. Já passou. Agora só falta passar lá. Agora é aqui que ferra. É aqui que ferra, pessoal. Dá vontade de passar lá. Sem gravar. Ui. Ai. Deixa eu pegar um bloco. Não. Não. Se eu morrer, deve ter que reiniciar. Aneteceu. Como que eu vi? Que daí eu dou uma vez. Ai, Jesus, irmão. Aleluia. Aleluia. Passamos. Passamos. Onde que eu posso pôr, Tiago? Tô passando. Onde que eu posso pôr, Tiago? Ah, põe ele no computador. Eu já ganhei cinco, velho. Você ganhou um. Nossa. Quem ganhou um? Eu não ganhei? Ele ganhou seis. Ele ganhou seis. Você ganhou um. Passamos. Vamos quebrar com isso. Não, eu quero quebrar com isso. Peraí, pessoal. Eu vou pro criativo, vou explicar com isso e já volto. Ah, Tiago. Não, Tiago. Já fui não. Pessoal, voltei. Eu tô no criativo aqui. Vamos pôr uma bomba aqui na mão. Um isqueiro. E vou acabar com essa jossa aqui. Agora. Só que hoje não vai ter... É... É trailer, porque eu não sei que mapa eu vou gravar. Não sei se vai ficar legal já outro mapa que eu vou gravar. Ah, então não tem jeito. Aqui não tem som, pessoal. Nossa, mesmo do outro lado do mundo buga esse treco buga. Nossa. Vamos explodir com tudo aqui, pessoal. Até com esse baú aqui. É isso. Vamos explodir com essa lava tudo aqui, ó. Vamos acender já, ó. Nossa senhora. Demorou, mas passamos. Uxi. O que aconteceu ali? Olha o estrago, pessoal. Agora vamos acabar com isso daqui, ó. Vamos girando assim, ó. Pra ficar bonitinho. Fica bonitinho. Nossa. Demorou. Cinco episódios. Cinco episódios. Cinco, pessoal. Cinco episódios de parkour. Quase um mês pra fazer esses cinco episódios. Pra conseguir chegarmos ao fim. Agora vamos acender essa jossa e vamos subir aqui e ver o estrago que vai fazer. Aqui é isso, velho. Não acendeu não onde que eu queria que acendesse. Vamos pôr uma TNT aqui, ó. E aqui. E vamos pôr aqui pra explodir a jossa no onde que eu quero. E agora vai. Agora... Nossa, agora vamos explodir daqui inteiro, ó. Vamos cobrir isso de dinamite. TNT. Cobrir. Pena que não tem som, né? Oi. Tá, já tô indo. Só vai explodir aqui. Nossa senhora. Vamos explodir com essa jossa. Vamos aqui, aqui, aqui. Aqui. Vamos explodir aqui. Nossa, olha o estrago que vai fazer agora. Vamos olhar aqui de cima. Cadê o lugar que a gente ficava? Aqui. A jossa não nos destruiu aqui. Vamos pôr uma TNT aqui, pessoal. Ó. Vamos explodir por dentro. Como se fosse uma nave gigante. Não sei se vocês já viram o Star Wars. Colocando bomba lá dentro. E vai explodir tudo por dentro. Nossa. Vou explodir por dentro ali. Vai, 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 vai. Agora vamos desse lado aqui. Já explodiu? Então vai explodir lá. E a gente acaba com o mar. Hahaha. Ó, aqui. Adeus. Cadê o parkour? Vem, eu gosto de explodir, pessoal. Porque é como se fosse uma explosão de emoção. Vamos explodir aqui, ó. Só pra acabar mesmo. Agora a gente fica aqui perto pra ver que vai bugar tudo, ó. Ó, 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 ó. Ó como que é o... Pá, pá. Bom, pessoal. Mais um vídeo de hoje. É isso. Finalizamos o parkour. É, 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 é. Vamos quebrar com essa jossa aqui. Vamos explodir. Vamos explodir aqui. Vai pegar fogo? Pega logo. Ó, ó, ó. Vai, acende logo, sua jossa. Pá. Olha que da hora que aconteceu ali, pessoal. Vamos pôr a lava. Rápido, 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 rápido. Vamos pôr lava aqui, só pra vocês verem. Que da hora que eu vi que parece ter... Build Battle. Mas o vídeo de hoje foi isso. Espero que tenham gostado. Lá em cima do vídeo e se inscreve no canal caso não esteja inscrito. Mas é isso. Falou-se e... Fui!